Olá, para aqueles que fizeram comigo a disciplina BAN 100 nesse semestre e a BAN 208 também, durante esse período especial remoto, eu mando essa mensagem para outros também que estejam eventualmente ouvindo. Não tem nada a ver com zoologia, não tem nada a ver com rintologia, nem com ecologia, tem pouco a ver, na verdade. A forma que a gente observa o mundo, ela está fortemente ligada aos nossos cinco sentidos, a visão, a audição, o tato, o paladar, o olfato e muitas vezes esses sentidos nos enganam. A gente tem que lembrar que enquanto nós temos um ou outro desses sentidos mais aguçados, nós temos dentro do reino animal outras formas de percepção muito mais aguçadas que as nossas, diferentes, dependendo do fator. Por exemplo, os cães conseguem farejar centenas, desenhas, centenas de odores diferentes que a gente não consegue captar, que estão aí no ambiente, estão aqui ao redor de mim, estão aí perto de vocês. As aves, os insetos conseguem, muitas vezes, perceber o ultravioleta, que nós não conseguimos, com a vista desarmada, as aves conseguem perceber infrações, conseguem sentir variações no campo magnético da terra, que ajudam, que as ajudam a se orientar durante o sistema de migrações e por aí vai. E a maioria de nós, é como eu costumo dizer de mim mesmo, é como um toco. A gente não ouve muito, não vê muitas coisas e o mundo se resume a nossa percepção com base nesses cinco sentidos. certos. No entanto, certamente, entre vocês existem alguns que têm a percepção mais apurada, alguns veem algumas coisas a mais do que a maioria, alguns ouvem, cada um com as suas peculiaridades. E não é porque a gente não vê, ou não ouve, ou não sente, com esses sentidos limitados, que essas coisas não necessariamente existam, como a gente já falou aí, para os animais, para as outras percepções dos animais. E o outro bom exemplo é o caso do raio-x. Você chega lá, você não vê o raio-x, você coloca o seu braço ali em frente ao aparelho, tira uma foto e depois nessa foto sai a foto do osso do seu braço. Eu fiz minha graduação em ciências biológicas e durante a graduação houve, como haverá para vocês também, alguns pontos altos. Um dos pontos altos da nossa graduação é quando a gente cursa a disciplina de evolução, evolução orgânica, onde todas aquelas matérias que você fez no início do curso, de biologia celular, histologia vegetal, fisiologia, se juntam num grande quebra-cabeça, cada tijolinho desse que se constitui uma disciplina, se junta através do argamassa, chamada evolução orgânica, para você construir uma parede geral do conhecimento, como dizia o amigo meu hoje na UFES. E durante a graduação, então, fiz essa disciplina, fui influenciado, muito influenciado por ela, me abriu várias, muito a cabeça para várias coisas que eu não entendia. E alguns poucos livros, depois que eu li também, me ajudaram muito a tentar explicar o mundo como eu tentava ver. Como o livro Sociobiologia, do Edward Wilson, que coloca tudo praticamente em cima da seleção natural e da... A vida orgânica funcionando em cima da seleção natural, e ela ocorre de fato. Depois, durante o mestrado e o doutorado, também tive contato direto com pessoas que tinham pensamento como o meu. E a vida foi seguindo, com altos e baixos em termos da fé, daquilo que eu acreditava, das minhas práticas espirituais. E, às vezes, tinha períodos de mais firmeza, outros de menos firmeza. Logo depois que eu terminei o doutorado, eu passei no concurso público, para professor, o meu segundo concurso, na Universidade Federal de Ouro Preto. Durante esse tempo, lá na Universidade, eu lecionei, dentre outras disciplinas, a disciplina de evolução, também orgânica, para estudantes de ciência e biológica. Nessa época, eu já estava bem cético com relação a muitas coisas, né? Uma visão limitada da espiritualidade, da religiosidade, nem que o preso vem da dogmas, né? Aquele conhecimento que a gente tem dentro da nossa formação familiar. E era até um tanto ácido, né? Com relação à fé, instigavam um pouco os alunos, né? Com discussão, ninguém discutia muito, logicamente, porque a gente tinha que se focar num assunto específico da evolução orgânica. Mas eu tinha um aluno, que eu não me esqueço, Efraim, que sempre me interpelava, ou na aula, ou depois do intervalo da aula, né? Sobre essas questões espirituais, né? E eu já tinha tido até uma outra discussão com outro amigo aqui da Universidade, da época de estudante, quando nós éramos estudantes até. E essas, ficam essas pulgas atrás da orelha, né? Será que isso acontece mesmo? Que essa pessoa está me falando que aconteceu de materialização de coisas, por exemplo. Pra gente, uma coisa, pra uma parte das pessoas, uma coisa totalmente impossível de acontecer, né? E, enfim, o tempo foi passando, eu passei por uma grande decepção no trabalho, que me afetou, afetava minha vida familiar, afetava minha vida financeira. E quando esse evento ocorreu, eu gerei dentro de mim uma raiva muito grande. E eu me lembro, nitidamente, de quando eu estava gerando essa raiva, chorando, muito revoltado com o acontecimento, de ouvir uma voz muito clara na minha cabeça. Três vezes essa voz se repetiu. Para com isso, que você está gerando uma coisa muito ruim dentro de você agora. Para com isso. Uma voz muito firme. E eu verbalizei isso. Não, não vou aceitar isso, eu não tenho sangue barato. E a vida foi caminhando. Eu fiquei ainda mais ácido com relação à religião. Eu tive algumas discussões com parentes muito queridos, né? De forma muito sarcástica. E a vida foi seguindo até que em 2013, metade do segundo semestre de 2013, eu descobri que estava com... Eu descobri que estava com um problema de saúde muito sério. E a perspectiva de vida, para o meu entendimento na época, era muito curta. Eu estava com câncer avançado. Não tinha possibilidade de cirurgia. Depois de eu e minha esposa procurarmos a opinião de três médicos diferentes. E, enfim, essa foi um desespero total. E não tendo mais onde correr, eu perdi ajuda. Onde eu podia pedir ajuda, né? Além dos médicos da terra, pedir perdão a Deus, pedir ajuda. E as ajudas começaram a vir de várias formas. Através de amigos que nos acolheram. Uma palavra, uma frase, outra que um amigo fala. E você está pronto para pegar aquela palavra e botá-la para frente. E você está pronto. E você está pronto. E você está pronto. Obrigado.